Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês os bastidores da apresentação que vai ter do carnaval amanhã, hoje é sexta, mas hoje eu vou buscar fantasia, vou comprar minha sandália que ainda não comprei, então como eu já estou aqui no centro, estou no meu trabalho agora, eu terminei mais cedo meus clientes, agora eu vou sair comprar uma sandália, espero que eu ache no tom vermelho, senão vou ter que comprar de outra cor para poder encapar. Mas vai dar tudo certo assim, que daí eu já quero comprar uma que eu consigo usar no dia a dia depois, para não ser perdida, então bora lá comigo? Comecei a andar aqui na 15 para ver se eu acho as sandálias, para quem não conhece assim, já está animado o povo, apesar que aqui sempre é animado. Tem uma lojinha ali que eu gosto, o bazar, eu tenho que comprar os brilhos inclusive, e bora lá, tem bastante loja de calçada, já tem o almar ali, acho que eu vou passar ali e depois na bazar. E a cultura também, estou vendo os brilhinhos para fazer a parte da sombra, eu gostei desses três. Esse daqui é mais baratinho, seria o azul ali que eu usaria mais para o olho, esse daqui mais intermediário, R$12,99, só que assim, o rosa eu não vou usar, eu acho que brilho assim no dia a dia eu não uso. Então, eu estava pensando em levar esse daqui, que eu vou usar, só que essa daqui eu achei que valeu a pena, tem 6, 7, 8, 9 cores e só está R$19,90. Daí dá para usar o azul no olho e o prata no corpo, fazer uma transição bem legal, então eu fiquei na dúvida. Daí tem essa também, palhetinha aqui, só que daí acho que já, né, essas daqui seriam suficientes, acho que eu vou acabar levando essa daqui. Consegui ver a sandália, foi bem difícil, depois eu mostro para vocês, mas ó, as barraquinhas aqui, ó, passando, já está na preparação para o carnaval amanhã. Chegando ali na Marechal Deodoro, onde vai ser o desfile, né, então, daí eu já mostro para vocês também. Cheguei na Marechal, olha a estrutura do desfile, já foi colocada as arquibancadas. Uau, já está quase tudo pronto para amanhã. Ah, vai ficar top. Ainda o trânsito está funcionando aqui na rua. Olha a extensão. Top, 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 top. Agora a gente vai fazer a prova das fantasias, né, menina? Ai, estou curiosa para ver como que vai ficar no corpo. Acordei bem cedinho hoje, nossa, estava ansiosa. Acordei era às cinco da manhã e já vim arrumar a parte da faixa, ó. Podem ver que aqui a beiradinha está correta, né, que eu cortei, tinha umas rebarbinhas. Agora falta pouco, essa daqui, ó, estava ficando para fora. Eu falei, não, vou dar uma arrumadinha nisso. Ai, mas está ficando bem legal. Ó, aqui embaixo está pronto e aqui em cima falta um pouquinho para cortar atrás. Ai, mas está ficando bem bom. A gente está bem animado. O pessoal acordou todo furoçado hoje já no grupo. Chegou o grande dia, o dia do desfile. Gente, estou extremamente ansiosa. Eu já acordei um pouquinho antes das cinco da manhã. Não vejo a hora de desfilar, de fazer acontecer ali, né, com a galera, aquela energia surreal que tem. Imagine hoje no desfile como não vai estar. Agora pela manhã eu vim trabalhar, né, estou até com o uniforme, eu vou tirar e por baixo, porque eu vou fazer a correria. Hoje é tarde, mas à noite eu vou estar lá com a galera, né, se arrumando para a gente fazer uma bela apresentação. Então acompanhe comigo o dia de hoje que vai ser muito especial. Passando pegar a bermudinha vermelha, olha os carros aqui na avenida, já está todo vapor, ó, funcionando alguns, né, e ali está a avenida que a gente vai desfilar. Ai, que legal, não vejo a hora. Gente, parei agora para almoçar aqui no Subway, que hoje, né, está corrido, então preciso de energia para dar conta. Daí eu aproveitei e pedi esse Subway, sério, gente, é muito bom. É o, pedi o combo, o sanduichinho, né, daí a gente monta com o tamanho de voz, o refri e o cookie do macadamu. Nossa, vou comer agora, né, que depois, com certeza, vou gastar bastante energia. Acabei de me maquiar, né, que tinha que ser azulzinho, brilho e batonzinho nude. E não é que meus cursos de maquiagem valendo alguma coisa, só ficou boa, né, eu gostei. Agora falta só pôr a roupa, né, chegando lá eu vou colocar, mas vou terminar de colocar o que eu já trouxe, né, que o cropped ficou lá e a parte da coroa. Acho que é a coroa que fala. Então, vou correndinho para lá, senão pode atrasar e tudo vale ponto, né, então tem que estar te lindo lá no horário. Acabei de chegar aqui, a mulherada tá se arrumando, ainda falta eu colocar o cropped, né, que vai. Mas por enquanto eu vou com uma blusinha vermelha que eu tinha mesmo. E vai vir, tipo, uma coroa, igual eu havia falado. Mas no geral tá legal, né? Tô gostando. Gente, agora chegou o croppedzinho. Coloquei. Olha que legal que ficou. As meninas também, chegou ali da Imperatriz, que elas apresentaram para outra escola. Mas olha. Ai, amei essa fantasia. Olha a sandalinha que eu tinha falado. Tô top. Olha lá, tá corrida. Mulheres, existe em si, aquela se seguir, uma segue a outra, porque eu tenho certeza que cada uma daqui puxou, né. Eu tenho o grupo do meu lado, o Thiago, que tá comigo, minha função. Tenho o Rodrigo também. E tenho todas vocês que chegaram esse ano. Algumas já estão, mas essas aqui, elas que estão há quatro anos. Quando a gente começou era oito, depois foi quatorze, depois foi vinte e três. Lucas, cadê você? Lucas, ajudou. Cadê o meu Lucas? Olha lá. A tropa tá indo agora. Se reunir ali no Shopping Itália. Olha a nossa rainha, gente. Tá prestando uma pena. Bora, bora. Venham, meninas. Amazonas. A penúltima escola tá terminando de se apresentar daqui a pouco. Eu acho que é a penúltima, na verdade. E a gente vai até o Shopping Itália, as Amazonas, pra poder se concentrar ali pra fazer a contagem. Logo após a contagem, depois a gente vai... E como gravava! Uhul! E aí, como que é o Sambia? Como que é o Sambia? Ah, mas manda muito, hein? Fala sério. Uhul! Chegamos aqui na nossa Alamosidade. Vamos se organizar, ó. Mas já tem uma galera fantasiada. Olha o nosso Leandro, hein? Olha o nosso Leandro, hein? Acabamos de pegar o costeiro, mas é uma hipótesis, a gente acha que é a sua parte de atrás, e esse vai na frente a massa. Bora lá, bora lá! Acho que é assim, ó. É da soça, Sheila Bela? É, né? Eu sei que sou de uma possibilidade. Sim. Agora estão colocando a costeira. Estão parecendo as paquitas. Chuchu, chuchu, chachachá. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Coloquei também. O que você está no carro, a letra é? É uma. Nossa, pessoal, deu uma atrasadinha. Está atrasada uma hora, já disse, coitada, os meninos estão tudo cansados. Mas a 30 minutos já vai começar daqui a pouco, né? Então, eu ainda estou de pé aqui, mas... Fala, minha amiga. Não, 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 não! Não, 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 não! Oh, meu Deus! Lá que vamos apresentar! As filmagens a seguir é do canal Gruta Carnaval. Graças a ele, eu pude obter essas filmagens, pois ninguém havia conseguido filmar ali no momento da apresentação. Então, quem quiser, aproveita, se inscreve no canal dele, porque ele fez um trabalho maravilhoso e, graças ao drone dele, salvou a filmagem. Alô, mocidade! Vem com a gente! Vem, comunidade do Fandangia! Vem comigo! Vamos tampar! Canta! Canta, mocidade azul! Canta, mocidade azul! E eu quero ouvir! Vate mais forte o coração, ciente de felicidade Sentimento apaixonado, é declarado meu amor Sou mocidade, e sou eu sonhado Vem azul e tronco Vate mais forte o coração, ciente de felicidade Sentimento apaixonado, é declarado meu amor Sou mocidade Uma batizante a ecoar Votando que o samba não existe Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Depoderado, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Vem, comunidade azul e carnaval, é declarado meu amor Música Pessoal, terminamos a apresentação Foi muito legal, nossa, apresentar na Avenida Energia Surreal Demorou um pouquinho para começar Mas depois que foi, a energia contagiou Passou tão rápido que mal deu para ver Nossa, mas estava muito bom Espero que vocês tenham gostado De toda essa filia, de toda essa alegria Que transmitimos ali na Avenida Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal De ativar a sininho de notificação Falando se gostou ou não E de deixar aqui embaixo o teu comentário Um grande beijo a todos e até logo Música Música Música